Vista Rio Fase 2 Tijuca Tennis Club Sucesso Total Bodybuilding Juvenil Master Senior Com turismo clássico Juvenil Master Senior Estreando aqui no Brasil Primeiro Campeonato Amador com a categoria Cresce Fisica Sucesso Total agora A categoria que vai bombar ano que vem Body Fitness e Women's Visita Todas editadas Por categoria pelo nosso grande amigo Nelson E colocar no meu canal do Youtube Gustavo Costa Não peça Direito De frente Agora vamos a expulsória Do police de frente Vista Rio Fase 1 Vista Rio Fase 1 Per Emiliano Lávio Tificar no seu Sky Vista Rio Fase 2 T implantando Vista Rio Fase 1 Vista Rio Fase 1 Armada Rio Fase 1 Campeonatoaux Seu melhor braço. Ok, pode relaxar. Com o fim, até o melhor empolho. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Atletas, muito obrigado. Agora, aguarde a premiação do Best-Tex, por favor. Vamos agora, ganhar em novo lugar. A menina de seguir. A década do campo. Números 106. Número Paulo Ajude. E o colegas do Céu. Boa dia, boa! 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 Tchau.